Fala aí meus queridos, aqui quem fala, Helljoy, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui pro canal Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe esse vídeo com o amigo Você não tá ouvindo o que eu estou ouvindo, mas eu tô ouvindo uma música que tá aqui ó Mas estamos aqui pra... Nossa, dá até vontade de sair, mano Mas mano, tamo aqui iniciando mais um vídeo, talvez uma nova série aqui no canal De um novo jogo que saiu já faz, faz um pouquinho de tempinho assim ó Esse aqui é novo, vocês falam que as vezes que eu coloco no título, novo jogo que... Mas é tipo assim, novo no canal, esse aqui é novo de novo, entendeu? Então mano, o negócio é o seguinte, novo jogo de anime, anime Dimensions E mano, vou colocar aqui a música pra vocês com a Frenetica 1 comigo E velho, já tamo aqui no jogo, então já deixa o like Inclusive eu vou fazer live, talvez por volta desse horário vai ter live minha Então o primeiro link tá aí na descrição, tô assistindo Home Piece, se pá lá com vocês, demorou E cara, temos aqui o Nardo, Roku, Reco, Fluffy e o Iti Mano, dos anime que eu já assisti aqui, que eu não assisti, temos o Reco e o Itini Que é o Itigo, então esses dois eu já descartei Agora o Naruto, eu conheço, o Goku eu conheço E o Luffy eu estou assistindo agora Então, na verdade eu assisti uns primeiros episódios, eu vou assistir depois com vocês Então mano, eu vou escolher o Luffy, velho Tô nem aí, escolhi o Luffy, dia 1 sem gemas Tem o Hirito, tem o Tanjiro, ó Mas já peguei aqui E aí rapaziada, tô no jogo, não conheço nada Tudo em first time aqui pra vocês, não manjo muito do jogo Já vou tirar aqui um pouquinho do coisa Tem o VIP aqui, VIP Ó, eu não sei o que isso daqui significa, mas se vocês acharem que vale a pena E mano, tô começando aqui, a gente tem o Pistol Tá, não dá pra falar Velho, o pior é que eu não sei o que eu estou fazendo A gente tem aqui a Quest, peguei, beleza Tá, temos o Chop Que temos aqui o... Nossa, agora eu esqueci o nome dele, mas é de Full Metal Temos o Nojo Gojo Temos essa daqui que eu não conheço Não conheço Todoroki Temos o... Eu esqueci do nome dele, velho Zenitsu, lembrei caramba O Tanjiro Temos aqui esse aqui que eu não conheço Temos o Asta Temos aqui o Yuji Itadori Que lua Aqui temos o Tatsu, acho que é isso Sakura E é isso, mano Basicamente é isso Tem o costume onde a gente pode personalizar aqui Tem como deixar o Gojo desse jeitão E é isso, mano A gente tem 130 gemas E eu, tipo assim Se eu quisesse eu já poderia... Não, não poderia comprar mais nenhum Mas é isso aí, mano Tô de Luffyzada Daquele jeito Tá, não dá pra gente correr Mano, eu preciso saber O que que dá pra fazer aqui, velho Tem um dash aqui Ok, mano Eu literalmente Não sei o que fazer no jogo Mas tem um botão escrito play aqui Eu vou... Nossa, eu preciso ser level 6 Mano, eu vou criar um negócio aqui Level 1 Eu vou criar aqui Level 1 Pronto Easy Não sei nem se é pra ir aqui, mano Create Tá, e aí? É aqui que vai, mano? Qual que é a fita, velho? Meu Deus Pelo amor de Deus O que eu faço aqui? Eu tô perdido Ah, clique em play E criei uma sala Eu tava no caminho certo, mano Tá, deixa eu criar aqui de novo Vou colocar no Wizz, né, mano? Pronto, criei Será que tem que... Eu acho que tem que ficar esperando Tipo, o pessoal Pra poder jogar com tu, mano Acho que não é um jogo Que tu pode, tipo assim Simplesmente pegar e jogar sozinho Nossa, o Murilo já leva o 22 Nem é viciado Pelo menos dá pra... Dá pra startar com dois Isso é uma coisa boa Aqui, tipo assim, mano Você precisa de um amigo Pra poder jogar o jogo Ou necessariamente não, né? Você entra ali... Mano, é literalmente Eu gosto de trazer essa minha primeira impressão Quando eu tô jogando o jogo Pra, tipo assim Pra, mano Entender também como é que funciona A cabeça de vocês Provavelmente a gente tem que sair derrotando isso aqui Toma Gomu, Gomu Agora eu lembrei, mano Como é que ele faz no anime Gomu, Gomu, Rocket Toma Agora jogue Ah Tá bom Ó, toma Deixa eu matar, Zé Ele não deixa eu matar? Você vai morrer Não vou, não Ih, ó eu correndo Como Gomu, Rocket Aí, ó Respeita a minha história Toma Toma Fih, o pai já tá malado Eu acho que... Poxa Toma Ah, tem como eu dar socão, mano Tem como eu dar o soquinho Achei que, tipo assim, mano Putz, pera Minha vida não volta? Ah, tá voltando Volta aí Começou a voltar Pera Toma Toma Esse aqui eles não aguentam Mano, o personagem dele é muito forte, velho Só que eu não sei Eu não sei que personagem é esse daqui E, tipo assim Pro Murilo Pro Murilo que é ful viciado nas coisas Tá aqui esse level ainda, mano Ih, é o Titão Colossal Caramba Será que a gente sempre tem que ir passando os levels assim O pano, mano? Pô, dá Pera Pera, não tava preparado Toma 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 soco no pé Ai, não deu tempo de desviar, mano Tá, eu já entendi como é que derrota o Colossal Ele vai vir pra cá Gomo, Gomo Rocket Ah, não deu tempo de dar o dash, velho Não deu tempo de dar o dash de novo Caramba, mano Eu tô uma vergonha Eu não sei Eu tô errando o tempo, velho É que ele vem muito rapidão Tipo assim Tipo, ó Aqui não deu tempo nem de eu usar o dash, velho Sai fora, rapaz Ah, na escola que você aprendeu eu era diretor, mano Nem aluno eu era, velho Pede ajuda Não vou pedir, não Não vou pedir, não Não vou pedir, não Eu sou orgulhoso Toma Toma Ih, rapaz Tomei Bazuca Beleza, ele vai dar o coiso Desvio Aí eu venho aqui Uso minha habilidade Aí eu desvio já de novo Uso a minha habilidade Ah, já tô pegando a manha já Desvio Peguei aqui Pá Usa a bazuca Pomba Venho pra cá Desviei Toma Ele vai usar de novo Desviei Já vou no dash Vou arrebentar no socão mesmo Desviei Rocket Toma Meu parceiro Meu parceiro Você acha que você tá falando com quem? Ele mandou um Ele mandou um Mas caramba, mano É muito divertido isso aqui, velho Na boa Provavelmente Deve ficar muito mais Mano, eu vou chamar a atenção de todos Ah, ele matou tudo Quero ver se eu lá o último Eu solo Solo tudo Você vai ver Você vai ver Eu acho que ele tá menosprezando o Joãozinho, rapaziada Morri Eu achei que dava pra juntar tudo isso aí batendo, velho Toma Esse aqui Esse aqui Esse aqui é o mais forte do Luffy, mano Desviei na hora H Toma Ah, os dois aqui é fácil, mano Só chegar aqui e ficar batendo E desviar Esses aqui que tem os negócios Os mais fáceis, velho Toma Vem Toma Três minutos Ah, falta três minutos pra acabar Vixe Maria Nossa, ele é bem mais forte do que eu, velho Nossa, mano Eu teleportei pra cima da muralha É Mano Oh, na moral, velho Muito bom esse jogo, cara Ah, mano É fácil solar Ó Só combatagem de combo Não vou pedir ajuda Já entendi como é que ele funciona, mano Vai ser fácil Ih, esqueci daqui Aí agora ele lança esse daqui Eu corro Nossa, eu tô com 83 combo, mano Toma 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 Fih, o colossal não é para pro pai, não Nossa, 125 de combo Já desvendeu o rolê pra derrotar ele, mano Já toma Ih Ih Aí, ó Você que duvidou de mim E aí? E aí? Solei Ih 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 Ah Ah É Vai tirando o jãozinho, meu parceiro Solei não Ah Não solei Solei sim, ô Mano Já tô level 3, cara Agora eu não sei se, tipo assim Se é o personagem que fica level 3 ou se é a minha conta Caramba, mano Mas que da hora, velho Pô, você tem que ter maior estratégia, pá Mó fazer o negocinho certinho Tenho 180 gemas, mano Eu vou guardar isso daqui, né Porque vai que dá pra gente fazer mais alguma coisa Eu acho que eu já entendi, mano Qual que é o do jogo, tá ligado? Olha, aqui tu fica forte com cartas Cadê? Pera, não sei onde ele tá Não sei onde ele tá Time challenge 3 gems and gold Mano, eu não sei onde ele tá, mano Cadê você? Caramba, aqui fica os códigos, mano Nossa, tem tudo isso de código pra... Calma aí Você leu o que eu falei? Uai Eu li, mas cadê você? Mano, eu tô muito perdido Bag Ah, card Equipe Ah, tá Eu dei upgrade no card Eu devo ter feito alguma coisa de errado, mano Não Ah, eu posso colocar no... No personagem Ah E eu posso ir dando upgrade Só que eu acho que é bom eu não dar upgrade nessas coisas aqui Por enquanto, hein Contei pro Murilo onde ele tá E falou Sei lá Bom, pelo menos eu acho que agora Eu posso ir pra um novo level Nossa, mano O cara tá de Tanjiro Por enquanto, eu acho que é a única que a gente pode... Ó, eu posso pegar essa... Ah, eu acho que eu tô começando a entender Que eu posso pegar... É... Eu posso pegar qualquer uma dessas cartas E a sorte que eu tive de ter pegado essa daqui de 35, né O que tem mais chance de vir, obviamente, né Mano, eu vou colocar no hard e eu vou criar Ih, eu só posso level 6 Tá bom, né Vamos ver se ele... Vamos ver se ele entra O bom é que eu posso criar esse servidor e jogar com vocês, mano Isso é muito da hora Cara, eu tô impressionado com o joguinho, mano Vambora Vambora Ih, o maluco entrou Dá nada não Quis entrar, se lascou Agora fez parte do meu time Mas, mano Ô, eu gostei, cara Eu gostei, mano Isso aqui me lembra muito outro jogo que eu jogava, velho Vamos lá Toma Toma Nossa, mano A respiração dá água, velho Que doideira O Fábio tá nem aí Pelo que o Murilo tá falando, mano Nossa, mano Essa animação Da respiração da água Caramba Que da hora, velho Tentaram morrer nenhuma vez, mano O Fábio tá nem... O Fábio... Nossa, o Murilo mata de longe, velho Ó, dessa vez ele veio com mais vida Eu acho que é porque como tem mais gente Nossa, a respiração dele já... Tá bom Gomo 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 Rocket Nossa, nem vai tão longe, mano O Fábio tá nem aí pro Murilo Nossa, mas ô, o Tanjiro é fortinho, hein, mano Vou deixar o Fábio matando tudo Depois eu falo que eu solei, mano Nossa, peguei o Goku, mano Aí agora eu posso tirar a minha dúvida, né Se, tipo assim Se é questão de, tipo assim Todo boneco que é level 4 Ou se é eu, tipo assim Eu, Joãozinho, que é level 4 Entendeu? Ih, rapaz Corre Eu vou deixar ele matar Nossa, eu tô me aproveitando, mano Que cara Que cara Babaca Só que dessa vez, mano A gente vai passar, tipo Muito rápido Nossa, mano Os caras tiram muita vida dele, né, véi Ah, derrotamos, né Tamo como? Tamo como? Nossa, isso aqui foi muito fácil Rank S Eu ganhei outra carta daquela Que provavelmente, tipo assim Mano, não deve ser grande coisa Mas, né Já ajuda Pelo menos eu posso equipar Duas Que dá um negocinho a mais Agora eu não sei Se eu posso fundir as cartas Se tivesse a opção De fundir as cartas, mano Aí o negócio vai ser Muito doido, véi Ó, mais uma completa Eu posso vir aqui em bag Essa daqui da vida É outra da... Ah, tá Tipo assim Ah, entendi Então, ó Vou equipar aqui Pronto, tem duas Eu ganhei a Sakura também Tá, e aí Agora eu sou level 4 Mas eu continuo sendo a Sakura Ah, entendi É tipo É o meu level Eu tô de Sakura Eu tô de Sakura, mano Ah, dá pra ir mudando, mano Eu vou... Peraí Coldal Cara, eu vou de Luff mesmo Dá nada, não Luff tá engajando Pelo menos, mano Eu tô com um pouquinho mais de vida Eu tô um pouquinho mais... Mais forte, mano Tô feliz No shopping Dá pra gente comprar os negócios Ahn... 750 gold Drop XP Dobro de gold por uma hora É, dá pra fazer bastante coisa, mano Bastante coisa na real, velho Deixa eu pegar as quests aqui Ahn... Clear 3 dungeons Cria no hardcore Vou criar Se ele tá mandando eu criar Eu vou criar Create Hardcore Create Pronto Ele não vai solar, mano Ele vai deixar eu morrer O Murilo, ele é pilantra, mano Ele é pilantra Ele vai deixar eu morrer É o seguinte Se você morrer Tu não volta à vida Sim Por isso Eu tenho um amigo Que vai solar pra mim Né, amigo? É, né? É, né? Mano, o personagem... É, tipo assim Ele tá level 22 também, né? Eu nem sei como é que é pra frente Deve provavelmente ficar muito mais difícil Porque agora eu tô no começo do jogo, mano E tipo assim Na verdade a outra ride que tem É só level 16, mano Algum negócio assim Ó, eu já peguei até level 5, mano Mas assim é sem graça, pô Eu tinha que... Que eu mesmo conseguia as coisas pelo meu... Nossa Nossa, achei que eu só ia tomar uma Pelo menos eu acertei um combinho ali Pra falar que eu ajudei em alguma coisa, mano Nosso personagem dele dá muito dano em área Ele nem toma dano praticamente, velho As habilidades do Luffy não são, tipo, muito, muito fortes, né? Mas... Não, 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 não Deu no meio do bolo louco Não era pra ter vindo no meio do bolo louco, mano Nossa, ele desossa tudo, velho Toma! Ah, já chegamos no colossal, mano Deu nem pro cheiro, velho Deu nem pro cheiro Nossa Beleza E, velho, eu vou pegando level assim Nas costas dos outros Tipo assim Eu não dou uma cara triste Pelo menos eu peguei mais duas cartas, mano Caramba, mas de verdade mesmo Eu curti pra caramba o jogo Eu não sei se só o intuito é só isso Eu preciso mais conhecer sobre Ver o que o pessoal vai falar Se só são essas dungeons Se tem como quando a gente conseguir upar mais Se tem um level limite Eu não sei Tem muita coisa que, tipo assim Pelo menos na quest aqui, ó Eu sei que eu posso vir aqui Complete Challenge with score Bom, não sei Ó, sei que tem como clicar play aqui Create Eu ainda só posso criar com 16 Eu não preciso ir lá onde eu tava indo Pra poder fazer as coisas Caramba, mano Mas que doideira, velho Que doideira Nossa, tem a fotinha do Sukuna aqui, ó Se a gente pegar a VIP A gente fica com o negocinho do Sukuna, mano Caramba, velho Deixa eu ver aqui O que compensa mais Tá aqui 2.2 Uniquipe, equipe Vou equipar essa Pronto, ó 3 cards Aumentou um pouquinho Não aumenta muita coisa É, só tem essas opções mesmo Não tem muito que a gente pode fazer Mas, cara Gostei Nossa, eu fui pra algum lugar, mano Eu fui pra algum lugar Que eu não sei o que faz esse lugar Mas deve fazer alguma coisa, né Ai, é ruim ser perdido, mano Mas eu prometo pra vocês Que eu vou tentar aprender um pouco mais Sobre o jogo Ah, aqui é provavelmente pra testar Ah, aqui é pra testar Aí eu posso Ah, eu posso usar qualquer um Nossa, eu posso Caramba, mano Nossa É o Gojo, né, mano Ah, tá É pra onde eu tô virado Que ele joga as habilidades Entendi Deixa eu pegar um outro Ah, não é o... Caramba Então tá, né Vamos ver essa daqui Nossa, ela tem uns negócios da hora, hein, mano Caramba, que doideira Ramura Meu Deus Todoroki Fogo Nossa, mano Que doideira Os Zenits Nossa, mano Nossa, esse aqui é o brabo, hein, véi Pau, mini Deixa eu ver mais o que a gente tem Deixa eu usar aqui mais um combo Tanjiro Ah, esse da água Esse é o especial Nossa, esse aqui também é forte Beleza O próximo é... É esse que ele tava usando Aí Beleza Tem o Crush Ele tem... Ah, esse que é o Compass Esse é o mais brabo O Asta Nossa, o Asta é da hora, hein Caramba Se ele fica rodandinho Beleza E tem o Itadori Nossa, mano Muito da hora, véi Ah... Tem o Killua Nossa, mano Muito da hora, véi Godspeed Temos o Tatsu Que, né Eu não sei se é Tatsu Mas eu chamava ele assim No All Star Temos o Blaze Tá, pega E aí temos o... A Sakura Eu vou testar, vai Sakura sendo Sakura Deco É, os ataques são meio que parecidos Agora o Goku Vamos ver Rapid Punch Kibla... Nossa Kaioken O Ichigo Você acha que teria sido mais vantagem Eu ter pego o Ichigo, hein, mano Aí a gente tem o Naruto Mano, ele corre muito engraçadinho Kunai Rasenga E... Energia Ah, nossa É, diferente, mano Diferente É um jogo que eu nunca tô... Nunca, mano Enfim, família Não sei se tem mais outra coisa pra fazer Pro lá, pro lado de fora, mano Eu quero que vocês me contem aí Basicamente tudo que a gente pode fazer no game É isso, meus amigos Espero que tenham gostado Se gostou, like pra fortalecer Se inscreve no canal Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Fua Tchau